Oi, tudo bem com você? Chegou o dia do nosso quadro reagindo aos comentários da família da ICM Adoro ler os comentários de vocês, eu não fazia isso até esse quadro começar a existir Porque eu não conseguia lidar com pessoas, não fazendo críticas assim, mas falando coisas ofensivas Não conseguia lidar, agora eu já sei lidar, porque preciso saber lidar pra poder ler os comentários pra fazer esse quadro Então, comente bastante, né, por favor, pra gente fazer esse quadro juntos Inclusive, hoje eu peguei um comentário que teve na live de ontem também Ontem teve live exclusiva, se você não viu ainda A live só foi exclusiva durante a live ali, o chat mesmo Agora tá aberta pra geral, então só olhar, tá? Vou até pedir pra Davi colocar o link aqui, pra vocês verem essa live Vamos pro primeiro comentário de hoje Van Santos Na minha família só tem 76 pessoas arrependidas E apenas um ainda acha que o governo vai dar certo até o final desse ano Haha, vai Miga, te dou um conselho Faz umas meditações, uma constelação familiar, não sei Sabe? Vai se cuidar Porque assim, se um bolsominion na família já é difícil de lidar Imagine 76, né? Você fica... Realmente eu não queria estar na sua pele, Ivan Boa sorte Denise Dornelas Estes bolsominions não enxergam o pau na frente do nariz Mesmo os arrependidos continuam acreditando em todas as fake news espalhadas contra o PT e a esquerda Inacreditável Real As vezes o cara inclusive se arrepende pelas razões erradas, né? Ontem a gente teve um desses aqui que disse que se arrependeu porque tem um ministro no governo Bolsonaro Que integrou o governo do PT, sabe? Tudo errado, amigo Você não sabe nem pelo que que você se arrepende Letícia Lima Esse foi o comentário da Live das Minas Hoje eu separei vários comentários de mulheres Juro que não foi por querer Vai ser coisa inconsciente, talvez, né? Vocês são mulheres lindas e super competentes Amei a Live das Minas Parabéns pela Live e pela pauta A pauta foi massa mesmo A gente falou com Gina Lopes Sobre a mulher preta na comunicação Queria que tivesse dado tempo de falar um pouco mais sobre religiões de matriz africana Que é uma coisa que ela entende também Gina que é idealizadora do programa Conversa de Preta Na TV que morreu, uma TV pública Foi um papo bem legal, assim Eu recomendo que você assista Vou ver a playlist que Marília fez da Nathalie Beijos e abraços Obrigada, meu amor Peguei esse comentário também pra aproveitar pra dizer que tá rolando playlist com todos os vídeos Então se você puder dar essa moralzinha é sempre bom pra gente Essa playlist eu acho que tá no canal da SMTV mesmo Deve tá lá em playlist, se tem uma playlist minha Ricardo da Silva Que também comentou na Live Ricardo da Silva sempre presente Eu lembro de algumas pessoas, assim Fofa, ex-cosplay de fofão Quem votou no bolso é do mal Mal intencionado, mal informado Uma das duas opções, de fato Ricardo tem razão É, Ricardo tá falando isso? Acredito eu Porque no vídeo de ontem Que foi dos comentários do bolso menino arrependidos Eu fiquei com pena Assim, me senti Enfim, condoída pelo Jefferson Que foi um dos comentaristas lá E que ele ficou, se acidentou E ficou sem seguro de pevagem Assim, eu acho Que estar mal informado É sim responsabilidade de quem está mal informado Mas eu não consigo desejar que uma pessoa Sofra horrores só porque ela estava mal informada Sabe? Não tô aqui passando a mão pela cabeça dos mal informados Porque dá pra se informar Existe mídia alternativa Ninguém mais tá na mão da grande mídia Assim, só não se informa quem não quer Mas ao mesmo tempo Há uma grande manipulação Que, infelizmente, atinge Sobretudo as pessoas que pensam menos, né? Então, fiquei com pena de Jefferson mesmo Me julguem todos Daniel Salviano comentou no vídeo Sobre Babu Santana O cara lá do BBB O ator Babu pertence aos 3% de homens do planeta Que não me causam ranço 3% é até muito, né? Admiração máxima por esse cara incrível Nathalie, você me representa, te adoro Beijo, lindo Obrigada Mas sim, Babu parece ser um cara diferente mesmo, né? Dessa cambada de homem que a gente tem visto Eu realmente gosto de assisti-lo Não acompanho, falei ontem na live Não sei se teve gente que achou que tava sendo fake Porque, ai, a gente tá falando do BBB Sendo que não assiste o BBB Mas é uma realidade É, não assisto não Ontem eu assisti por acaso Tava rolando aqui, assisti Fiquei observando o Babu Ele é um cara velho Eu acho que seria super válido, assim A gente entrar numa de ajudar esse cara a ganhar, sabe? A gente, eu digo progressista de modo geral De Denise Dornelas também Peguei dois da mesma pessoa hoje Detesto o BBB e não quero dar o golpe pra Globo Tamo juntas Mas acho que se todo mundo que também odeia o padrão Globo BBB Ajudasse o Babu a ganhar Seria um tapa na cara dessa nossa sociedade hipócrita Também acho É, acho que seria uma grande coisa, sim Embora não estejamos falando de mudança social De nada coletivo Estamos falando de um cara individualmente De ganhar um prêmio milionário, né? Mas quem é esse cara? O que é que isso simboliza, né? O que é que simbolizaria um ator preto, gordo, periférico Ganhar esse programa e ficar milionário? Sobretudo um cara que tá sendo íntegro dentro da casa, sabe? Diferente de todo o resto Enfim, acho que fica aí para pensarmos, né? Está lançado o debate Teve muito comentário bacana, inclusive, no vídeo sobre o Babu Comentário, inclusive, da comunidade negra Eu peguei esse daqui de Paula Souza Se não for Thaís e Lázaro, a reticências Porque eu consegui compreender muito bem esse comentário Porque eu tava na praia esses dias Não sei, antes de ontem, um dia desses aí Tava na praia E tava ouvindo um grupo de pessoas, todas negras Conversando atrás de mim Tava sentado na canga, assim, na frente E atrás tinha um grupo, perto Que dava pra ouvir a conversa Não que eu fique ouvindo a conversa dos outros Mas, às vezes, eu fico Enfim, eu ouvi sem querer E um desses caras falou isso Eu não aguento mais ver Thaís e Lázaro Ramos na TV Parece que só tem esse casal de preto, sabe? Não tem mais preto acontecendo, né? Porque onde é que estão os pretos? Estão como Babu Santana, né? Decadentes, muitas vezes Desvalorizados em seus trabalhos, enfim E aí a mídia, a grande mídia Elege um casal Que é ali aquela cota, né? Temos negros aqui É pra dizer isso Como a cota do Oscar E como cota em tantos lugares E aproveitei pra, enfim Chamar atenção pra isso aqui Na verdade, Paula aqui chamou Eu só tô reproduzindo E é isso Os comentários de hoje são esses Continuem comentando nos vídeos Pra gente poder fazer esse quadro bem legal E tamo junto Beijo Tchau 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 Tchau